Fala pessoal do Trompeteando Premium, começar aqui com a análise dos vídeos, começar aqui com o vídeo que o Eudes postou no dia 2 de abril, ele está tocando um hino, o hino 221, a descida do Espírito Santo, e vamos ouvi-lo, para depois a gente conversar um pouquinho sobre como ele está tocando, vamos lá? Fala pessoal do Trompete 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 Então nesse momento eu acho muito importante você que tem interesse em estudar música popular, você ouvir bastante. A melhor escola para você tocar esse tipo de repertório é ouvir, ouvir diferentes interpretações e tentar tocar com o coração. Se eu fosse corrigir o Serafim aqui, na verdade eu iria contra o pensamento dele, eu iria contra como ele sente a música. E eu não posso fazer isso, aliás ninguém pode fazer isso, ok? É lógico que se ele fosse, ele está tocando como um solista. O solista, ele tem essa liberdade de expressão, de tocar uma nota um pouco mais curta, tocar uma nota um pouco mais longa, né? Mas para você, por exemplo, que toca na igreja, você não tem muito essa flexibilidade. Você tem que tocar o que está escrito, por quê? Porque tem pessoas que estão tocando junto com você, tem outros instrumentos tocando junto com você e tem também as vozes fazendo a mesma coisa que você. No caso do solista, né? Que a pessoa está tocando sozinha com uma base, então ela tem realmente muito mais flexibilidade, né? No sentido de poder ir e vir do jeito que ela sentir, né? Do jeito que ela sente a música. Então não tem muito o que falar a respeito se está certa de visão ou se não está, tá? O que eu tenho para falar é do som. O som é muito bom, o som é um som bonito, o som é um som relaxado, né? Um som fácil. E é isso que vocês, eu quero que vocês ouçam, né? Esse som. O som é muito importante, tá legal? Então é isso, Serafim, continue assim, nos brindando aí com o seu repertório, tá legal? Agora, a próxima publicação que tenho é a publicação do Rogério perguntando do Bocal 7C. Eu acho interessante eu responder isso aqui para ficar registrado, né? Olha só, boa tarde a todos do Trompeteando, eu sou iniciante há dois meses, bem-vindo, Rogério. Eu ganhei um trompete do irmão da minha igreja, veio esse bocal. Minha dúvida é se posso manter esse bocal ou troco. Não vejo problema nenhum, tá? De você seguir com esse bocal. Porque, na verdade, o bocal não vai fazer tanta diferença. O que vai fazer bastante diferença é como você estuda. Tá bom, Rogério? Então, seja bem-vindo ao Trompeteando e manda ver com esse bocal aí. Pega lá o começo da apostila, rotinas para trompete, tá? Tenta fazer a produção do som. Pega o vídeo da primeira nota também. Vem, assiste o vídeo, tenta seguir aqueles caminhos lá. O importante é, nesse começo, você produzir um bom som e conseguir tocar pelo menos uma oitava. Tá legal? Vamos seguir aqui a próxima publicação. Continuando aqui, eu tive que cortar o vídeo porque teve uma nomeação de lição errada aqui, tá? Então, vamos lá. Olha só. Serafim pegou aí a lição 3, o exercício 3, aliás, da lição 27 do Ruben, que não é a página 27, é a lição 17, tá bom? Então, vamos ouvir esse exercício aí para poder analisar. Vamos lá? E aí E aí E aí ? Amém. Muito bem, muito bem. Olha só, o tempo está bem legal, mas a articulação não está legal para esse exercício. Ela está muito picada, ele não está estacato e não está separado com elegância. Então, eu vou pedir para você, Serafim, continuar subdividindo o metrônomo do jeito que você está fazendo e procura articular com um Tu, sem picar a nota. Tá? Cuidado com esse tipo de articulação, porque raramente você vai usar esse tipo de articulação para tocar. Raramente. Então, é separado. Tu, 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 tu. Cuidado com Tu, 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 tu. Não toque assim. Não toque assim esses exercícios. Ok? Vamos atentar a isso aí. Bom, o próximo exercício que o Serafim gravou, ainda da lição 27, não Paine 27, tá? Ele está dizendo aqui que é flúgio, né? E ele pegou a lição 4 para tocar, o exercício 4 para tocar. Pessoal, vamos lá. Agora, lição 27, exercício 4. Está dizendo aqui que ele usou o flúgio. Vamos ouvir. Olha, Serafim, eu respeito a sua maneira que você quis tocar isso, mas eu acho que não funciona muito bem, tá? Eu gostaria que você tentasse dividir o metrônomo em semicolcheias, tá? Eu acho que você teria mais sucesso, ok? Outra coisa, é sempre um risco tocar exercícios assim no flúgio, porque você precisa usar a articulação adequada para fazer isso, tá? Na verdade, você queimou a pista já no primeiro compasso, porque a articulação não fica clara, ok? Então, a primeira coisa que eu falaria para você é quando for subdividir, tá? Subdivide em semicolcheias. Um, dois, três, quatro, 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 um, dois, três, quatro. Subdivide em semicolches. Ok? Precisa ser muito claro. Aqui eu devo lembrar você e todo mundo que está assistindo Que nesse caso aqui nós estamos falando de um outro tipo de música Nós estamos falando aqui de técnica, de como se toca realmente o que está escrito Ok? Maravilha? Então aqui nós não podemos ficar muito livres não Nós temos que seguir as regras para tocar Isso é muito importante para, não só para o Serafim, para todo mundo que está assistindo esse vídeo Mas é muito importante para você que toca em banda e você que toca em igreja também Tá legal? Vamos seguindo aqui então Bom, o próximo aqui é o José Miranda E ele está iniciando aqui com a escala de Sibemal Maior E depois o hino 4, 2, 3 Então vamos ouvir o José aqui enquanto eu procuro o hino E ele está aqui com a escala de Sibemal lagi O trovão E aí Amém. 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 Tudo bem? Vamos ouvir uma vez só e fazer umas considerações. aqui, José, ó, a escala tá bem legal, sempre procura tocar dessa forma, uma vez ligada, outra vez separada, com seu respectivo arpejo, tá? É isso aí, tá? Sobre o hino, cuidado, porque você antecipou um pouquinho lá no, na segunda linha, no segundo compasso, a nota é três tempos, você tocou dois tempos e atropelou o quarto tempo, né? Então, ó, sacou? Esse Dó é três tempos e você repetiu a mesma coisa lá um compasso antes do coro, você comeu um pouquinho o valor da nota. Então, procura, antes de tocar, solfejar com o metrônomo ligado, independente do andamento que você for fazer. Se você for fazer um andamento rápido ou for fazer um andamento lento, isso não importa, o importante é tocar no tempo. O som tá legal, tá? Mas eu usaria mais a vocalização, tá? Tá, tá, tu, 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 ti, 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 tá? Tá, mais assim, ó. Você pronunciando mais desse jeito, você vai ter um som melhor, tá? Vai ser mais confortável de tocar, ok? Pensa nisso aí e a gente vai conversando, tá? Bom, próximo vídeo aqui é o Serafim tentando decorar a introdução do saudoso Márcio Montarroios. Vamos ouvir aqui. Márcio Montarroios 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 uma quantidade legal de ar, e vai soltando o ar aos poucos. Controla os agudos sempre com o I, ok? E parabéns, Serafim, muito bacana aí. Realmente, quando você tocou a música, eu lembrei que eu tocava ela no passado, assim, e me trouxe aí boas recordações, tá? Vamos seguir aqui, então. Então, aí o Alexandre apanhando no amor. Vamos ouvir o Alexandre Campo, vamos lá. Amém. 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 Muito bem, olha só, né? Alexandre, você tá com uma boca legal, hein? Tá aguentando tocar bastante, né? Tá, o registro agudo tá pintando mais fisicamente, tá bem legal. Agora, musicalmente, vamos lá. A primeira frase, ela já tá uma frase um pouco confusa, porque eu não entendo o que você tá querendo dizer. Então, eu não conheço muito bem essa música, conheço de ouvir assim, né? Por aí, vamos dizer assim, mas eu sinto que faltam algumas palavras. Quando eu digo que faltam algumas palavras, eu tô querendo dizer que tá um pouco enrolada a frase. Da, 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 da. Seria isso. E eu sinto, da, 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 da. Sacou? Então, quando você tocar, pensa que você está falando, que você está dizendo. Então, vai, da, 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 da. Sacou? Vai fazer toda a diferença, porque a pessoa que vai ouvir, ela vai entender o que você tá dizendo, tá? O som tá bonito, o som tá bonito, a extensão tá boa, mas o que tá faltando é você deixar claro o que você quer dizer. Ok? Pensa nisso e, assim que puder, grava de novo essa música aí, tá? Vamos seguir aqui. É... O Alexandre, outro vídeo do Alexandre aqui. Hoje eu tô bonzinho, tô gravando mais de um vídeo cada um, né? É... Afastando os lábios para tentar notas pedais. Vamos ouvir, então. Amém. 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 Boa Alexandre, tocou umas notinhas aí, é... Fez umas escalas, né? Procurou colocar uns ornamentos na música, eu gostei bastante disso. Agora tem uma coisa importante pra conversar com você e com todo mundo. Buscando o sentimento legal, tá? Afastando os lábios pra tocar notas pedais. Primeiro que não tem nenhuma nota pedal aí que eu ouvi, tá? O que é nota pedal, pessoal? Vamos conhecer o que é nota pedal. Nota pedal são notas abaixo do Fá sustenido grave, né? Isso aqui é um Fá sustenido grave. Abaixo disso... Esse Fá natural aqui... Isso sim, são notas pedais, tá? Eu não pratico muito as notas pedais hoje em dia, já toquei mais, já toquei muito melhor as notas pedais, mas hoje em dia eu não pratico muito. Mas quando eu praticava, eu não mexia a boca de forma alguma, não procurava separar os lábios de forma alguma, tá? A boca da gente, ela tem que manter na mesma posição em todo registro que a gente toca, ó. Eu acredito que vocês viram, eu não mexo minha boca. Então, esqueçam esse negócio de ajustar a boca ou abrir lábio pra tentar tocar pedal, qualquer outra nota mais grave aí, tá bom, pessoal? Isso nós não vamos fazer aqui, ok? Então, Alexandre, pensa nisso e vocês que estão assistindo, vocês que leram aí, né, o que o Alexandre escreveu, esquecem, tá bom? Não tem nada a ver, não vamos pensar nisso, não. Vamos sempre procurar tocar na mesma posição. E como é que a gente toca na mesma posição? É usando a vocalização, né? Não é? Agora eu vou tocar um Fá pedal. Ok, viram lá? Fazinho o pedal na mesma posição. Combinado? Vamos seguir aqui, a próxima pessoa que postou, ah, foi o Joseleno. Então, rotinas para trompete, exercício 1, página 9. Vamos ouvir o Joseleno. E aí Amém. 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 Muito bem, José Leia, muito bem. Olha, siga em frente agora, tá tudo certo, o som tá muito legal, o tempo tá correto, a sua articulação tá correta, então agora siga pro número 2, pro 2A, pro número 3, pro 3A, agora é só você avançar. No entanto, não cometa o erro de não praticar esse exercício pra começar. Sempre comece com esse exercício e siga em frente, até o momento que nós vamos começar a fazer a rotina, tá bom? E esse momento não tá longe, José Leandro, parabéns, tá bem legal mesmo, bem legal. Vamos seguir aqui agora, o Eudes, Eudes, eu vou analisar só mais um aí no seu, hein? Vamos ouvir aqui o 216, vamos lá. Eudes, eu vou analisar só mais um aí no seu, hein? Eudes, eu vou analisar só mais um aí no seu, hein? Eudes, eu vou analisar só mais um aí no seu, hein? Eudes, eu vou analisar só mais um aí no seu, hein? Eudes, eu vou analisar só mais um aí no seu, hein? Eudes, eu vou analisar só mais um aí no seu, hein? Eudes, eu vou analisar só mais um aí no seu, hein? Eudes, eu vou analisar só mais um aí no seu, hein? Eudes, eu vou analisar só mais um aí no seu, hein? Eudes, eu vou analisar só mais um aí no seu, hein? muito legal bem bem legal esse ele tá em seis por oito né a gente sente aqui a pulsação na verdade em três né que tá certo tá tá corretado tá bem legal o que o que você precisa melhorar é o ataque a sua articulação as notas precisam ser mais claras como é que você deixa as notas mais claras né estudando escalas estudando arpejos estudando escalas cromáticas separadas né fazendo lá os exercícios do ruben que tô sentindo falta de você gravar aí os exercícios do ruben que tá porque o hino na verdade vocês já estão meio que viciados em como tocar então é difícil trabalhar esse aspecto com você tá bom então pensem em estudar o ruben que pensem em estudar a minha apostila né as coisas que a gente vai comentando aqui vai postando aqui que dessa forma dá para avaliar melhor e é uma coisa nova para vocês tá porque eu sei que é muito difícil mudar a forma de vocês tocarrem os hinos tá legal pensa nisso eu vou lá aí serafim já vou mais um aqui vamos dar uma olhada pelo menos duas e cara então né vamos lá eu vou lá aí Amém. 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 Não tem muito o que falar, tá muito bonito, o som tá bonito, né, Serafim. De repente na segunda parte seria legal você olhar as notinhas, né, tentar acertar essas notinhas, decorar essas notinhas, mas tá tudo muito bonito e é o seu jeito de tocar, tá. E aqui a gente tem uma coisa muito legal, uma amostra muito legal. O que a gente faz bem e o que a gente precisa melhorar. Eu não posso de forma alguma mexer na sua interpretação. Eu não posso mexer de forma alguma no seu fio, né, no seu sentimento, né, de como você sente a música e como você toca, tá. Isso aí tá no seu DNA, tá em você, continue assim, continue se divertindo. Agora, você sabe, já foi dito aqui muitas vezes, algumas vezes aliás, o que você precisa trabalhar. Melhorar aspectos técnicos, né, na arte de tocar o instrumento sempre vai ser muito importante e sempre vai acrescentar muito na hora que a gente for tocar, fazer a música, tá. Então, pensa nisso, sabe, reserva um tempinho do seu dia pra aprimorar essa parte técnica e aí, reserva um tempinho pra se divertir, que é tocar suas músicas, tocar seu repertório. Tá legal? Nós vamos continuar aqui, então, com o Leandro Fernandes, né, tá estudando aqui o exercício 5 da página 15 do Rubenque. Então, vamos aqui, exercício 5, página 15, ou lição 15, aí vamos, vamos ver o que que é. Tá dizendo que é página 15, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem, Leandro, muito bem. Então, recapitulando aqui, pessoal. É o exercício 5 da lição 12 do método Rubenque, que está na página 15, tá, bem claro, maravilha. Ô, Leandro, essa primeira nota, ela tá muito... Fuaaaah, tá. Já percebi que você tem um som bacana, que você tem um jeito legal de tocar e que você pode tocar fácil. Então, procura articular esse Fá com um Ti, ok? Né, você tá articulando ele muito pesado. Então, não precisa, pensa no Ti, né? Tira esse peso, tira essa força, tira essa tensão. Então, liga o metrônomo, pratica com o metrônomo, porque o metrônomo pode te ajudar a antecipar, né? E a te preparar pra tocar, tá? Quando você faz isso com o metrônomo, você tem a pulsação, né? Vou dar um exemplo aqui. Olha só. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Ok? O metrônomo pode te ajudar muito nessa questão, tá? Então, assim, vamos tirar esse ataque violento, vamos substituir por uma vocalização bem bacana, pelo Ti, e fazer com o metrônomo. Agora, eu vou ouvir o outro vídeo seu, que é o hino 416. Deixa eu pegar o hino primeiro aqui, Fernando, Leandro, desculpe. Vou pegar aqui, 416, vamos lá. Aqui. Vamos ouvir. Então, vamos ouvir o Leandro tocando o hino 416. 416. Perfeito, Leandro. Você escolheu o hino perfeito, você escolheu o exercício perfeito pra gente trabalhar, tá? Perceba que é a mesma coisa que nós vamos falar aqui. É em tocar bonito as notas, né? E você viu como esse Fá do hino saiu da mesma forma que você tocou o Fá do exercício? Então, é vocalizar, é cantar, né? Do jeito que você canta, você toca. E aí, muda tudo, Leandro. Olha só. E aí, muda tudo, Leandro, desculpe, desculpe. Cante com uma voz bacana, de uma forma bem clara, de uma forma bem limpa. E aí, tente tocar dessa mesma forma. E use a vocalização, que a gente sempre comenta aqui. Vocalize, né? Ti, 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 tá. E não. Ti, 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 tá. Confia, cara. Confia que você tem boca. Tem boca. E pode tocar muito bem, se continuar estudando. Valeu? Vamos aqui para o próximo. O próximo é o Fernando Cardoso Rubenck, 14, 3. Vamos ver se é a lição 14, exercício 3. Vamos ver. Vamos lá. Carregando aqui. Carregando aqui. Carregando aqui. Muito bem. Olha só. Fernando, nós temos algumas questões importantes aqui. Primeiro, o tempo. Eu não sinto precisão. Seria legal você tentar tocar esse exercício subdividindo como está escrito aí. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Porque quando chega no final, o tempo não bate. Eu não consigo ouvir as notinhas, sabe? Primeira colcheia aqui no 1. E a segunda colcheia no E aqui e a terceira no segundo tempo. E a pausa. Você toca o compasso certo, mas dentro do compasso fica confuso. Então, seria interessante você subdividir, tá? Vou fazer isso aqui, ó. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Ok? Pensar na subdivisão. Outra coisa que é mais complexo é o som. O som, infelizmente, não é esse, tá? O som do flugelhorn, ele é um som mais suave. E tá muito pesado. Muito pesado. Você tá fazendo muito mais força do que é necessário pra tocar. Você deve tá fazendo muito mais força do que é necessário pra tocar. Porque, de repente, você escolheu algo pra tocar que tá um pouco além da sua possibilidade. Porque tem que ser muito leve o exercício, tá? Então, vamos lá. Ok? Tem que ser muito leve. Você tá tocando com muita força, tá? Muita agressividade. Você tá tocando, na verdade, como se fosse trompete. E, mesmo se fosse trompete, estaria muito exagerado. O flugel, ele requer muito mais, muito mais ar quente. Ok? Do jeito que você tá tocando, assim, você pode conseguir algo, mas, pra mim, fica completamente fora do padrão, sabe? Não é esse o som, não é essa forma. Você tem que buscar estudar de forma muito mais leve, tá? Tá pesado. Tá muito pesado. A articulação, ela tá pesada, né? E, consequentemente, não é esse o som do instrumento, tá? A gente tem que saber dividir bem, né? Qual o som do trompete, qual o som do flugel, qual o som do pículo, né? E o som do flugel, ele é sempre, o quê? Muito leve, tá? Se a gente colocar força no flugel, ele devolve pra gente muito mal, tá? Não funciona. Então, eu aconselho você a praticar o começo da apostila, as notas longas, né? Fazer escalas, né? Uma escala maior, uma escala menor, tocar flexibilidade, tá? Sempre buscando leveza, né? Porque, do jeito que você tá tocando, se você precisar tocar algo mais agudo, por exemplo, você vai forçar demais e aí você não vai conseguir tocar nada. E é justamente o contrário. É sempre com pouca velocidade, bem articulado, bem pronunciado. Tá bom, Fernando? É legal ver o esforço, tá? Mas, infelizmente, é um esforço que, se continuar nesse caminho, é um esforço em vão, tá? É importante voltar um pouco, tá? E ter consciência do som do instrumento, que, infelizmente, não é esse, tá bom? Então, por exemplo, você ouve o serafim tocar, você não ouve, por exemplo, que é bem leve, né? Você tem que buscar essa leveza, tá? E muitas vezes, a gente observa essa leveza, a perna face, em como a gente toca. Tem que ser leve, né? Tá? Leve, ok? Se a gente colocar força aqui, se a gente colocar peso aqui, dificilmente a gente vai ter um bom resultado. E, ó, lembrando que hoje é segunda-feira, são oito da noite, eu dei aula o dia inteiro. Eu não tô totalmente descansado, mas eu tô tocando aqui sempre de forma leve. Aí, acaba funcionando. Tá legal, Fernando? Espero ver outros vídeos seus por aqui, tá bom? Agora, vamos lá. O Maurício. Vamos ver o que que o Maurício pôs aqui. Rubem, que lição 10, exercício 4. Lição 10, exercício 4. Vamos ouvir? O Maurício pôs aqui. Boa, Maurício. Bem bacana, bem legal. Quando a gente toca 60, né? Se mínima 60, fica lento, fica pesado. Mas o som tá bem bacana. O som tá legal. Ele tá... Acho que você consegue sentir que ele vai se encorpando, né? E procura sempre com menos esforço. O grande segredo é menos esforço, tá? Uma quantidade de ar quente, mas menos esforço. Depois que você... Você pode aumentar um pouco o andamento, tá, Maurício? Pra não ficar tão sacrificante esse exercício. Mas sinta que sai muito fácil, né? Tem que tomar um pouquinho. Com afinação também, tá, Maurício? Aí, Maurício, você toca articulado. E procura sacar. Procura perceber se o som continua grande, né? E procura perceber se você não tá ferindo. Se você não tá machucando as notas, tá? E aí você segue esse caminho. Que vai ser igual você tocar uma música. Mas você precisa sentir essa leveza. Ah! Tenta respirar, né? Como se fosse você já. E sempre aliviar a pressão aqui. A força da mão direita, né? Toca bem leve o instrumento, ok? Procura tocar ele bem leve. Beleza, Maurício? É isso aí. Manda ver. Então, aqui, ó. Tem mais um vídeo do seu Eudes. Vamos ouvir o Eudes aqui. Por que ele tá tocando aqui? Um vídeo do seu Eudes aqui. Tá bom. Bom, a gente encerra, então, com o Eudes, que tocou o exercício 5 da lição 8 do método Rubenck. Eudes, tempo e articulação, né? É um belo exemplo, igual o do hino, né? Que se eu não me engano, que eu comentei do Leandro, né? Tan, 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 tin, tan, tan, tin, tan, tin, tan, tan. A gente tem que tocar essas coisas, por mais simples que elas sejam, a gente tem que tocar com classe, né? Olha só. Um, 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 um. Um, 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 um. Ok, a gente deve lembrar coisas que grandes trompetistas falavam no passado, né? Uma nota é um solo, né? Procura ouvir o que você está tocando. Tá legal? Então é isso, pessoal. Espero que vocês peguem as dicas, as sugestões. Elas servem para todo mundo, obviamente. Agradecer a vocês terem postado os vídeos. Pedir para vocês comentarem com seus colegas sobre a área de membros. Principalmente no trompetiano comum. Comentem aí nas suas bandas, comentem aí nas igrejas. E vamos fazer essa comunidade crescer. Tá legal? A lição de hoje é que é muito importante que a gente retorne aos fundamentos, à base e trabalhe seriamente. Quanto mais a gente trabalhar a base e os fundamentos, essas coisas vão se refletir na música que a gente toca. Tá legal? E aí, para quem toca flúgio, saiba que você está tocando um outro instrumento. Saiba que a concepção é diferente do trompete. Tá legal? Então é isso. Boa sorte, bons estudos. E vamos que vamos, pessoal. Um grande abraço para vocês.